Ato 3. As Chamas da Glória. Pouco depois, Strahl, Hexer e os Guerreiros da Horda se reúnem na costa para planejar o ataque final contra o Bastião do Grão Almirante na Ilha Teramor. Cadê o panda? Ah. Chefe guerreiro, nossas tropas estão prontas, mas o Almirante preparou um bloqueio de naos de batalha ao redor de Teramor. Não temos como igualar esse poder de fogo. Maldição. Devia ter pensado nisso antes. Precisamos achar um jeito de... Traum, Hexer. Venho em paz. Precisam acreditar em mim. Não participei dos planos de meu pai. Não queria que nada disso tivesse acontecido. Eu... não sei o que fazer. Sangramos juntos em muitas batalhas, Jaina. Enfrentamos incontáveis perigos como aliados. Mas seu pai ameaça a segurança de nossa nação e o futuro do meu povo. Você sabe como isso tem que acabar. Eu sei, Traum. Faça o necessário. Há um estaleiro Goblin em uma ilha perto daqui onde poderá encontrar naos de batalha. Com elas, você poderá dispersar o bloqueio em volta de Teramor. Mas, por favor, poupe meus homens, se puder. Meu pai tentará usá-los contra você, mas eles serão a única família que terei quando isso acabar. Por favor, faça isso por mim. Faremos o possível, Jaina. Tem minha palavra. Agora é melhor sair daqui. A batalha já vai começar. Pau vai comer, Jaina. Essas missões do Hexer vai ser matando pra editar cada missão dele. Vai. Nossas tropas estão prontas, Traum. É agora ou nunca. Mas eu não consigo. Coloca seu dever, Hexer. Encontrarei você em Teramor. A única parte ruim de ser streamer e não ter um editor é que você tem que editar tudo isso sozinho. Então eu tenho muita coisa pra editar. Eu tenho Hollow Knight agora. Eu tenho Dead Space. Eu tenho Warcraft. Eu tenho a campanha do Atila. O que mais? Clipes que eu tenho que guardar. Essa é a única parte ruim de não ter um editor no momento. A Corte de um woerdote. Nós assemblé a jogadores em Teramor. Cara... Somos um inimigo se encontràm por. Estou sabendo. Você tem que ver o irmão vai cuidar de novo das horasclives em Minas Gerais? Vou te matar se for ele, por favor, porque tá chato. Deixa pra lá. Fica trecoste em minha força. Não precisa ser possível. Porpresa ainda. Que eterno, cara. Estou aqui por um mosquito. Mandou bem. Estou treinando um lugar aqui. O trabalho dele é esse, né? Quem sabe um dia. Com certeza vai dar um trabalho melhor que eu. Se você não parar de recrutar, a gente nunca vai acabar esse ataque aqui. Só na parte. Você parece estar com você. Não sei não, Goldrick. Solte a fera. É verdade. Mandou bem. Isso é de... Que eterno. Sim, a Misha morreu. Perde muita vida. Não tem resistência nenhuma, velho. Isso é difícil. Como é que esses caras nem enchem o saco? Mandou bem. Nada de piedade. Não, é bem. Agora eu tento dar pra lá. Mas nada que eu pego. Minha e�� girala. Já quero matar essa taia aqui. Ok, vamos lá. O que está adiante de mim? Eu trabalho sozinho. Maldito! A gente tem mandado uns soldados da Horda para ajudar aqui, né? Solte a fera! É que são duas empresas diferentes, Ghostbusters. Não é a mesma que faz... Assim, é a Creative Assembly, os dois jogos. Só que são estúdios diferentes. É tipo o God of War. Tem o God of War que faz a empresa da Santa Monica, da Sony. Que foi o que fez o God of War 5. E tem o que faz os outros. Acho que foi o Ascension, que foi a outra empresa. Não sei o que. Mas é diferente. Pronto. Outra mudança? O que está adiante de mim? É. Escapei dos heróis lá na outra missão e agora apareceu aqui. que cor novo ali pronto que cor novo ali pronto que bom Pelo mundo bater no Cidadap, por favor. Pelo mundo bater no Cidadap, a empresa se aproxima. Eu trabalho sozinho. Tinha tempo, cara. Isso é difícil. Faça ensaio da tocação. Não acaba, Jesus! Não acaba, meu Deus! Mandou bem. Muita gente vai tomar aqui. Misha, você tem a tarefa de destruir as casas. Ah, não tem não. Fui na torre ali. Deixa pra lá. Fica tranquilo. Tá me empudando, cortando meu cabelinho ali até. Meu cabelinho desarrumado. Pronto para rastrear. Agora é só destruir essa bagaça aqui. Eu acho. Pô, não tem casa mais. Não tem como construir. Ah, tem casa pra caralho. Estou agindo por instintos. Estou agindo por instintos. Vai parar de me exército. Estou agindo por instintos. Só uma. Que é o present room. Não é nem DLC, né? Na época é uma expansão. Porque... DLC é tipo que tem um jogo pronto. Você compra... Um conteúdo adicional. Aqui era tipo um jogo que já estava completo. E lança um negócio que fica mais completo ainda. Não é lançado em partes, tá ligado? Nem existiu por cento de DLC. Agora acho que não pode chamar de DLC. Parando pra pensar. Eu trabalho sozinho. Estruir tudo, né? Pro troll não falar. Ah, você não matou a torre. Eu acho que ela vai lançar, mano. Acho que é só questão de tempo. Vai ser tipo um negócio do No Man's Sky, tá ligado? Vai ficar um tempo sem lançar nada. Assim, estão atualizando algumas coisas do jogo. Mas eu ainda não sei o que. Porque eu não tenho patch note. Mas acho que vai ser igual o caso do No Man's Sky, velho. Quase certo. Aê! O estaleiro Goblin de que Jaina falou. O estaleiro Goblin de que Jaina falou. O estaleiro Goblin de que Jaina falou. Agora podemos contratar os couraçados para romper o bloqueio Não, ainda não porque tem torre aqui, se eu construir os couraçados a gente morre Já vem os navios foda-se do nada Não, não vai lançar a DLC não, os caras já tomaram muito no cu com esse jogo Acho que não teve tanta cara de pau a esse ponto de querer fazer isso Eu espero que não, porque pelo amor Não aprendi a lição e ainda vou lançar a DLC para consertar o erro deles mesmos Eles mesmos falaram que o jogo não estava concluído, então eles tem que concluir o jogo, é só isso Antes de ter aquela torre, eu vou tomar tiro de graça Matem o navio Estamos sendo atacados Ah, esse da Silvana vem me falar que é uma merda isso aí, puta ideia de bosta O bloqueio foi rompido Embarquem nos transportes, rápido Precisamos atracar em Teramor E destruir as defesas do Almirante Bom trabalho Rexar Você é um líder nato De certa forma, me lembra Grito Infernal Obrigado chefe guerreiro Agora só resta uma tarefa Precisamos atacar a cidadela E acabar com o Almirante Praldimor de uma vez por todas Isso aí Desrespeita a ordem Tanto que a gente melhor para assumir Cidade de Teramor Enquanto os navios bloqueados queimam e afundam a porta no litoral da ilha Teramor e atacam as muralhas da cidade Os orcs do início a matança e os anos de opressão nas mãos dos humanos enchem de ódio e fúria sua investida final contra o Almirante Praldimor Agora guerreiros, temos que atacar a cidadela Temos que encontrar o Almirante Praldimor e acabar com ele Só então nossa nação estará segura Esse jogo de câmera já está melhor que a campanha original Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora é mata todo mundo O bicho ia chegar aqui ó Plau Vamo chamar Vamo chamar Vamo chamar Tente atacar eles e eles nos atacam Vamo lá Vamo lá investida das feras Caralho Caralho Agora o pau vai comer muito mano Taca Hahahaha Eita porra maluco Cara Eu tô imortal mano 3 mil de vida O que é essa barriguinha Eita porra maluco Olha o pau quebrado, essas torres são para segurar a gente, porque senão não dura nada. Vem lutar ai galera, tudo bem né? Vem lutar, vem lutar mano. Eu estou rushando para o recrutamento. Embora o que está recrutando é a facção verdinha, então é esses daqui na verdade. Esses daqui, tem que vir aqui. Estou pegando quase instantânea igual a gente. Ah, mas esse aqui também está treinando. Guarda de Teramor. Ah, mas esse aqui é aliado? Quer dizer, é neutro, não é aliado. Ah, mas eles treinam para o inimigo. O cara sai treinado para o inimigo. Pronto. Chega ai gente, preciso de ajuda aqui em cima. Deixa a galera brigando ai. Estamos sendo atacados. Não se desce. Não vou nos atacar. Não vou puckar. Certo. Não vou parar. Será que se estivesse essas torres fudidas na missão de Tower Defense? Estava fácil, começamos nos frontes Ele caiu Sinta o poder da horda Acabou com o recrutamento e acabou a gracinha Agora aqui Estava sendo atacado Estava sendo atacado Ardito Jovem da vera Agora aqui Agora aqui Agora aqui Estava sendo atacado Ih rapaz Estava dando um piau lá atrás Olha Para não ajudar Para não ajudar Jovem da vera Tô sabendo Vou chamar Nesse cara Vamo voltar lá Já deu uma aliviada pra você gente Agora vou ter que dar uma aliviada aqui desse lado aqui Tem muita coisa de refrutamento Se bem que a gente está conseguindo empurrar de novo né Então Vamo vir pra cá E a gente ataca esse lugar Vamo vir pra cá 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 Como está saindo o recrutamento deles aqui? É aqui né, isso aqui não tem como destruir, aí é foda Nossos caminhos se encontram Tem alguma... isso aqui é tutor né Alguma coisa de construção que eu consegui destruir aqui Não né Mas acho que eu posso quebrar esse portão aqui e dar uma aliviada para a gente entrar por outras direções né Vamos ver, vamos ver Tenta quebrar aqui ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente precisa da toda aquela volta ali Certo? Vamos lá galera, entra aí Me diz que eles vão usar o portão por favor porque eu quebrei Ah tá, então não Beleza mano Falou magro, até mais tarde Deixa pra lá Fica trezeiro Maldito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô aqui na ponte É a toa que tá fudendo vocês Pra que tanta vida nessa toa, meu Deus do céu Opa, aqui tem bastante coisa pra destruir Tem portão aqui em cima também? Tem, deve ser eu destruir esse portão aqui, acho que ia dar uma ajuda também Nossa, a galera tá subindo aqui em peso agora É só destruir essas torres aqui e a gente já resolve nossa treta aqui Pelo menos desse lado, porque sem torres eles não tem defesa Você parece estar doce Sanatha Estamos sendo atacados A guarda de elite do almirante está tentando nos isolar Matem todos Já foi alguém em rush ela apaga de herói na batalha A gente vai derrubar Isso é difícil Perno, focar em uma torres também Pranda também Pranda também Pranda também Matar as torres Pra que nem sobra ninguém Beleza, sem torres não fazem nada Agora vamos vir pra cá, destruindo esse negócio aqui. Bom, essa missão é perfeita pra você, porque eu também odeio esse negócio de ter pouca unidade. Essa missão aqui é literalmente uma guerra, então tá muito legal. Então vale a pena fazer as missões de 3 horas. Diz que vai ter a parada aqui, foca nas construções de recrutamento. Se não recrutar, não tem nada. Estoque de Hexer aqui. Agora aqui, depois aqui, depois as casas. Se não retornou para atacar, não tem nada. Vai, vai, vai. Eu não vou tentar atacar. Não tem nada. Vamos, vamos. Vamos. Maldito! Porpresa ainda! Maldito! Maldito! Beleza? Só destreamar essa aqui e a gente vai pra cá ajudar a limpar essa área aqui e abrir o portão aqui. E quando todo mundo estiver chegando aqui no trono a gente vai pra lá. Boa! Só destrói esse aqui que está acompanhando a galera. Beleza, vamos abrir o portão do outro lado agora. Aqui está suaveira, a gente está invadindo aqui, tentando. Quero nem ver a vida desses padachinhos ali do guarda dele. Pra cá. Trabalho sozinho. Não pode haver nenhum sobrevivente. A menos que ele esteja marcado como neutro. Ele está bonitinho. Dá licença que chegamos, caralho. Jumanji, Jumanji! Cheguemos, caralho! Estamos perto do portão, vamos dar a ver. Abre o portão aqui. Abre o portão aqui. Caiu aqui. Próximo. Agora a torres. Torres, torres, torres. Onde está? Aqui, aqui! Estamos sendo atacados! Guarda de elite dominante. Deve ser aquele guarda que batia rapidão lá que a gente enfrentou já. Quero saber quando que o Traw vai participar da guerra aí, hein Traw? Que tal você participar da guerra? Já que você é o líder da horda. Eu trabalho sozinho. Traw está canalizando minha energia para botar derruba a cidade abaixo. Essa terra é toda terrF117 que eu quero ver no caráter. Extremando outdated miles ailes. Tem como sim dizer que o Traw está escravando esta energia para uma cidade vácuando dar de novo. Então Traw está canalizando mais energia para colocar a Embradas inicial. Já pensou? Derrubar a ilha inteira? Aí eu vou ficar puto e falo, por que você não fez isso no começo? Legal que a Jaina falou, Tente poupar meus homens, depois eles serão minha única família, e estamos aqui matando todo mundo sem deixar ninguém vivo. Sem prisioneiros, sem misericórdia, pela horda! Já aparejei. Nossos caminhos se encontram. Eu não sei se você não tem nada, mas você não pode começar a me derrubar. Não, não, não! Você não pode começar a me derrubar. Tem um mapa de MOBA da Blizzard. Tem dois exércitos saindo dos dois lados, embora só tenha herói de um dos lados. Pronto para rastrear. Nossos caminhos se encontram. Pronto para rastrear. Solte a fera. Exato, é a mesma coisa do Call of Duty. Então, sabe o que você podia mandar umas catapultas? Seria tão bom você mandar essas catapultas, sabe? É uma coisa inteligente assim, a gente ataca uma cidade. Fica à vontade, faz o que você quiser aí. A horda é sua. Aqui não tem nada, só um mercadinho. Vamos vir para cá, destruir esse negócio aqui. Parou de cruzar isso aqui? Ah não, só que sai com muito menos frequência. Quem está parado aqui? Mas beleza, ela está gravando. O que você quiser atacar aqui? Então não se perde a grana. A água, a pressão aqui, a pressão aqui, a pressão aqui. O que você quiser, eu posso sair daqui só? Não se perde a grana, não. A pressão aqui! Já farei jeito Maldito Sua Goste, minha força Goste, minha força Já era Aí chega o Tregal no meio da guerra Hexar, você poderia pegar o meu copo de café que eu esqueci lá em Durotar E passar por todos os centauros de novo E trazer pra mim porque eu tô com sede Aí o Hexar fala É claro, chefe Aí demora mais três missões Já joguei até o level 10 Acho que acabou, esse é o último Só esperando aquela galera ali parar de matar casinha Pra gente atacar Todos vocês são guardas de elite Vocês são bons, mas nem tanto Devo admitir, vocês orques são mais obstinados do que eu lembrava Achei que selvagens como vocês já estariam brigando uns com os outros a essa altura Pô, chamou de velho Seu sangue pode redimir um genocídio orque Sua horda matou incontáveis inocentes no massacre em Vento Bravo e Lordaeron Acha mesmo que pode deixar isso tudo para trás e se redimir da culpa tão facilmente? Sim Não, a sua espécie nunca vai mudar e eu nunca deixarei de enfrentá-los É óbvio que você invocar todo mundo de novo Não é óbvio Corno Gente, já terminou com as casinhas aí? Tá difícil? Tô de gente que tá aglomerada aí, mano E agora? Vem aqui gente, por favor Morreu Vacilou, morreu Vacilou, morreu Deu mole O carne volta Esse guarda é muito forte O exército todo voltou Bugaram todo mundo com as casinhas Bugou o waypoint deles Está sem torre, meu caro Proudmoore Vou tirar do outro lado também Só para causar discord total aqui na base Os caras estão totalmente bêbados Agora eles estão vindo, eu acho Eles estão meio estranhos Jubileu está estranho Venha, Proudmoore Em frente, machado Que Dom Lothar Cala a boca aí Vamos Dom Lothar na sua cara aí Toma stun Vira sapo Toma stun Toma machado Toma tropeiro de dinossauro Gira sapo Toma cobra no trono Aí, aí apelou Aí apelou Aí apelou Tudo tinha direito Espera aí Lixo Jaina, sobrou Duas pessoas Acabou Abaixem as armas Mentira Eu matei tudo disso aí Pai Por que não me ouviu? Acima de tudo Jaina Ele foi um guerreiro De valor E burro Lembre-se dele assim Lembre-se com o sangue inteiro No trono Mentira Tá rolando um churrasquinho ali Da vitória Eu trabalho sozinho Trau Agradeço a oferta Trau Mas sou Mok Natal Um andarilho Pertenço A natureza Entre as feras E os elementos Da terra Mas saiba disso Irmão Sempre serei parte Da horda Pode contar comigo Sempre que precisar Adeus Mas eu trabalho sozinho Deixa isso claro Esse exército Todo aí Era só eu Ó Adivinha só O que acabou Meus amigos Adivinha só O que acabou Olha só Que acabou A campanha do Rex Acabou gente Agora não tem mais Warcraft Agora vocês vão sentir saudade Da campanha do Rex Que acabou Warcraft Não tem Mais Absolutamente Porra nenhuma Pra fazer Nada 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 É isso Infelizmente é isso Não tem mais Não tem mais